Adivinha quem é que vai entregar o prêmio para a mais bela da Bahia? Ele mesmo. Sidney Magal. Olha, vocês estão pensando que vida de artista são só alegrias, mulheres, divertimento? Estão pensando? Mas é isso mesmo. Magali, minha filha, venha dar oi pra visita. Se depender de mim, ela perdoa Claudinho e volta com o menino. Boa noite. Ô, meu amor. Magali e West. A impressão minha, esse homem está arrastando asa para minha filha na frente da Bahia inteira. A mulher mais linda que eu já vi em toda minha vida é séria. Você não sai da minha cabeça. Você já está na fase do delírio. Eu vi o jeito que você olhou para aquele cantor. É furada. Desgraça dessa Magali, essa filha não? Fica agora de casa para escola, de escola para casa. Enquanto cada fã acreditar que ela é a mulher da sua vida, Sidney Magal, ela é cristal da onda. Você é o amor da minha vida. Você só não sabe disso ainda, mas a gente vai casar e viver junto até ficar bem velhinho. Você é completamente louco. Eu te amo, Magali West. Eu lhe amo, Sidney Magal. Eu te amo, e o meu sangue deve vir por você.